Gente, lá na casa eu sempre falava que fofoqueiro ia ser uma coisa difícil de dar. Quando eu cheguei aqui fora e ouvi algumas coisas, eu vi que o Bim levava muita informação, catava ali, então realmente ele é fofoqueiro. Olha, Anny, se eu te falar, eu acho que não teve uma pessoa que veio aqui que não deu boca de sacola pro Bim. O Bim é isso. O Bim é isso. Cara, impressionante. Ó, preguicinha. Ai, pessoa chata, ai, preguiça. Ih, nossa, muita preguiça. Pessoa insuportável. Chata de conviver. Giovana, gente, além dela ser planta, aqui tem até o emoji também de sono, assim, combina um pouco com ela. Ela é, ela é assim, quando ela fala é com arrogância, trata as outras pessoas com arrogância e aí o meu, esse emoji vai pra ela. Preguicinha. Preguicinha. É. Bom, quando ela, quando ela, quando ela, quando ela se posiciona é, 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 pra falar de ovo, sabe? Umas coisas, nada a ver, assim, só isso. Não tem necessidade. Não. Bom, vamos lá. Acho que o próximo eu vou dar livramento. Quem foi um livramento? Um livramento pra mim? Pessoa que, assim, tá bom, né? Tá bom, ainda bem que você saiu, que já não precisa mais conviver. Ah, sim, que eu saí e não preciso mais conviver. É, que foi um livramento na sua vida não precisar dessa pessoa. Rodriguinho, cadê ele? Tá ali embaixo, ó. Oxe, cadê ele, gente? Do lado da Raquel ali, ó. Ah, tá. Epa! O Rodriguinho, pra mim, ele foi um livramento, porque lá na casa eu, eu gostava dele, sabe? E aqui foi uma decepção, algumas coisas que ele falou de mim. Eu fiquei assustada, assim, em relação ao cantor que eu amo muito e lá na festa eu tive uma euforia, assim, de felicidade, de ver o meu cantor favorito lá, porque ao contrário dele eu aproveito as festas, né? Eu faço questão do programa. E aí eu abracei ele com todo respeito, porque eu ainda pensei que pudesse, porque nós mulheres já sofremos isso aqui lá fora, de ter uma interpretação errada, às vezes até por respeito da mulher dele. Eu vou demonstrar em você, eu fiz isso aqui, ó. Assim, eu abracei desse jeito. E ele falou que foi uma falta de respeito com o Matheus, porque eu abracei um cantor que eu gosto. Então, assim, ele, pra mim, não é só um posicionamento errado. Pra mim, ele joga sujo, ele tem o caráter que, pra mim, aqui fora, nossa, foi uma decepção mesmo. Eu gostava muito dele lá dentro, gostava muito dele. E eu iria votar nele quando, se eu pegasse a liderança, lógico, quando ele veio falar pra mim um discurso e nisso ali eu deduzi que esse discurso vinha de palavras dele e não da Fernanda. E aí eu conversei com ele, falei assim, Rodriguinho, você induziu a Fernanda a votar em mim ou você deu meu nome? E aí ele mentiu e eu mudei o percurso. Eu falei, ah, então ele tá falando a verdade pra mim aqui. Só que quando eu cheguei aqui fora, eu vi que ele mentiu, sabe? E aí isso aí me pegou muito. Tá bom. Beleza. Faltou só mais um. Ó, o que é isso aqui mesmo? É o deu ruim, não é? Ó, o que é isso aqui mesmo?